Música Fala galera, a gente está de volta aqui no Vai Cair no Enem e ao fundo você pode apreciar essa beleza, o Rio Capibaribe e um dos pontos aqui do centro do Recife mas o que essas vias, o que o Rio tem a ver com o palpite de hoje do Minha Aposta É? quem vai dizer é o professor Diogo Didier e aí eu faço a velha pergunta professor, qual a sua aposta para o tema da redação? E a minha aposta para o ano desse ano é mobilidade urbana uma discussão super bacana que ainda não caiu e se por acaso o vestibular trouxer você vai ter que conversar sobre todos os modais que compõem essa mobilidade urbana desde os transportes coletivos mais comuns aos espaços públicos para transeuntes taxeamento aéreo, navegação por rios e mares enfim, pense em mobilidade urbana como algo mais plural que certamente será seu preferencial para arrasar nessa prova tá, já é? e aí e aí Tchau, tchau.